Saímos de Criciúma, viajamos 352 quilômetros e chegamos em Pomerode. Pomerode fica localizada no Vale Europeu. E para ter uma referência mais ou menos de localização, ela fica a aproximadamente 30 quilômetros de Blumenau e 180 quilômetros de Florianópolis. E para ter uma referência mais ou menos de localização, e para ter uma referência mais ou menos de localização mais ou menos de localização mais ou menos de localização mais ou menos de localização. Bom, depois de a gente entrar aqui no zoológico, entrando à esquerda a gente já pega essa reta aqui, onde a gente tem alguns macacos, os menores, que é comum aqui na região, aí de Santa Catarina. Depois a gente vai ter os flamingos e a gente já citou aqui um rugido de leão. Tem uma parte aqui dos dinossauros, como a Vanessa falou, que é legal, porque é tematizado, diferente, né? E querendo ou não, também já hoje não fazem mais, mas já fizeram parte da fauna, do planeta, flora, não sei. Mas enfim, a estrutura parece ser bem legal, parece ser bem grande o zoológico. Ali em cima tem uns patinhos aqui, sim. Deixa eu ver se eu consegui pegar ele. Deixa eu ver se eu consegui pegar ele. O David vai tentar ajudar o patinho. que eles querem voltar para a mãe. Pronto, voltou para casa. Tem mais um. Cadê ele? Estou preocupado? Está lá, está lá. A gente não matou o pato, tá? O outro está ali, parece que está com medo, né? Ah, mas a mãe está lá, olha lá. É, a mãe, porque eles estavam aqui agoniados por causa da mãe. A mãe já foi lá ver ele, olha. É, mãe? Acho que não é a mãe, não, gente. Deu preto, eu acho que eles tinham fugido de alguma briga, eles estavam aqui fora. Mas acho que não é a mãe, não. Ah, que legal os tigres aqui nessa. Olha, aquele preto. Quatro papo. Olha lá, tudo horrível. Esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, porque... É, não tem como fazer um vídeo muito, porque como eu falei, é o maior zoológico de Santa Catarina, então tem muita coisa para a gente mostrar. Olha que bonito. Ainda há pouco ele rugiu. Olha que legal que não tem... não é vidro. Não é vidro, né? Eu não acho muito legal. Vou caminhar mais um pouco para mostrar para vocês. Mas a princípio, bem legal, né? A gente foi de Balneário Camburu, mas a gente perdeu a gravação de lá, porque o computador estragou. Quer dizer, a gente que o computador foi o HD que estragou, né? A gente perdeu as imagens. A gente até ficou ontem de passar lá, mas aí tipo, como a gente veio para cá... O HD e para que lado que vai? Tá, deixa eu ir para a esquerda. Vamos para a esquerda, né? Dois tigres gigantes. A gente pegou o roteiro turístico aqui da cidade com a Jéssica, do Descubra Vomerode. Vou deixar o Instagram dela aqui. E ela já deixou como dica que para visitar o zoológico é importante reservar pelo menos umas três horas para ficar aqui, porque o zoológico é bem grande e tem bastante coisa para a gente. A gente está montando agora a partir... Mas pode continuar. A partir da nossa experiência, nós vamos montar o nosso roteiro. O que a gente... Como que a gente fez, o tempo que a gente usou, os valores que a gente estabeleceu para uso em cada dia. E a gente vai deixar também para vocês esse nosso roteiro aqui. Olha, aqui é o urso. O urso? Nossa, e a gente fica bem pertinho dele. Que bonito. Mãe, olha que bonito. Mãe, a gente não sabe o urso. Está aí um... O que você viu? Está aí um bicho que a gente não vê todo dia. Olha o que você viu. Mãe, não bota a mão aí, então ele pode comer. Ah, tem mais ou mais. Isso é gigante, né? Sabe por que tem mais graves assim? Para ele não comer a gente. Outra informação importante também, que muita gente não gosta muito, não curte essa coisa de zoológico pelo fato do animal estar trancado, da gente ficar vendo ele desse jeito. Mas aqui no zoológico de Pomerode, a maioria dos animais, são animais que foram reservados. Desgatados, que não tem mais condições de viver na natureza. Então vem para cá para poder ter esses cuidados. Não consegue mais. Está difícil de gravar com ele. Mãe, mãe, eu achei um leão. Eu também achei, mas é um leão. Aqui, olha, na esquerda. Está bem lindo. Olha, acho um leão. Não, tem mais urso aqui na esquerda. Olha, tem mais urso aqui na esquerda. Olha, tem mais urso igual daquele urso. Aqui, olha, é daquele da... Fala abaixo, cara. Vai atrapalhar os sonhos dos bichinhos. Eu achei. Não, não, não. Nossa, o leão é difícil a gente encontrar eles acordados, né? A gente até viu que aqui é proibido voar drone. Faz todo sentido, né? Porque eu acho que estressar os animais. É um elefante lá embaixo. Calma, eu já vou mostrar. Acho que é mais urso. É um comportamento urso que eu achei... É um urso, estava bem agitado aquele de cima, né? Aquele de cima, né? Esse aqui está mais de boa. Esse aqui parece que você comeu ele ali. Tem uma graninha. Nossa, eu pensei a mesma coisa, só não falei. Vê. Suvei, mãe, vê se ele vem. Eu não sei suviar. Nada, ele está cagando. Aqui é leão. Ele é um urso? É um urso? Mãe, olha aqui, mãe. Mas bem legal, né? Mãe. É muito bem limpo. E o que eu achei legal, diferente dos outros que a gente viu, que parece que a gente está mais próximo deles. Verdade, também tem isso. Mas eu estou falando uma coisa. Ah, o de balneário também é pertinho, né? É nesse estilo. A gente anda meio por cima, assim. Mas eu estou falando uma coisa. Um. Aquele um elefante que a gente viu lá, o Beto... Ah, tem uma onça parida aqui, viu? Um puma. Ele é um elefante que está lá, ó. É um elefante de mentirinha. Aquele do Beto de carreira. Lá em cima. Se alguém não estiver vendo, eu não sei se vai dar para ver, mas ele está bem lá, ó. E aí descobrindo que eles não olham para o Brasil. Um elefante. Um elefante. Não, tem dois. Nossa, eu não sei se dá para ter a noção do tamanho deles. Mas eles são gigantes, tá? E aí E aí I ran out of town there's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you? You? Of you? Of you? Of you? Of you? Vamos ver o que que tem mais aqui, ó. Não, vamos rápido. Eu acho que a gente vai tirar. Pra cá tem jacaré, girafo, zebra e aqui. Não, ruim de zoológico e de balneário acontece a mesma coisa, né? É que se perde no... É, cuidado é que tu não passa em tudo, né? O do Beto Carreiro basicamente é um caminho, né? Passa um caminho e a gente já era, é. Esse aqui não, lá na frente o leão solto. Ô Tutuí, tem um é um solto. Olha lá. Não, não é fantasia. Olha, olha, qual que eu saí? Ali embaixo. Não, aqui é lontra. Ah, lontra. Lontra que estou duvido lá no bairro. Ah, lontra é outro animal que é difícil de ver. Onde, né? Eu já vi assim, um solto na natureza. E a gente está escondido. Eu falo lá, lontra. Lobeira. Olha aí, são os animais que tu não tem como ver, né? Tem uns animais viados com mais... Ah, tem um... Que que é esse? Igual o macaco. Macaco é escondido. Ah, um tatu, não? Tamanduá. Tamanduá, né? Eu nunca vi um tamanduá. Aí, ó. Falei, ó. Fiquei um exibido. Mas não! É tatu! Tatu! É um tamanduá. Tamanduá? É. É um tamanduázinho, né? É tipo assim, ó. Essa imagem não ficou ruim, ó. Essa aqui tem vidro, ó. Aqui, ó. Ele reflete, né? Só porque ele dá uma refletida, né? Talvez pra vocês não fica tão legal. É, a gente tem que encostar o máximo possível. Eu já tinha ouvido falar em emu. Agora é emu. Que emo grande! Que emo gigante, né? A emo acha que é maior, né? A emo é aquela que a gente viu no Balneário Camboriú, né? Sim. Pra as crianças e dar um abraço nele. Morando. Lógico, não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Que legal. Vai lá. Dá um abraço nele. Vai lá. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Corre, corre, corre. Vai lá. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Dá tchau pro leão. É, ele é bonzinho, viu? É, isso aí não morde. É, isso tá solto. Tem uns que são perigosos, mas isso aí não. É, é um riquinho que faz uma cara mesmo. É outro. É outro. Não, olha. Não sei se é a tartaruga ou a tartaruguinha. É a tartaruga. Que vixaladinha ali, ó. É o escar... Não dá pra ver o jacaré. Deve ser. Mãe, olha. Ele tá fazendo o quê? Aves e xixi... Tá olhando pra gente. Sabe que é engraçado? É, eu ia falar esses animais, se eles parecem pra eles só... Se tu olhar aqui, ó. e olhar a fotinha aqui ó olha aí poderia dizer fácil, fácil que é um animal pré-histórico se não for né, sei lá eu ele tava rejando o Peripi é, legal né dá um close aí irmão não, não, não é a cabeça, é muito aqui no Paulo aham vamos lá olha aí a zebra aqui na frente nossa, olha a diferença do tamanho do... olha aqui depois do avestrus do avestrus pra pro emo olha o tamanho isso ficou batendo no vidro pra te pegar na frente a gente viu de... 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 ah, nem vi ali não já vi essa girafa mãe, o que viu aquele... aquele pai tucano? depois que a gente vai lá no tucano a girafa é legal, mas o bairro que mudou não é legal mãe, olha... o avestru... o avestru... o pai... o balneário que mudou não... ai meu Deus de novo, não é o balneário que mudou, é o Beto Carreiro ah, saiu a... azeiro não, não é o Beto Carreiro não é o Beto Carreiro mãe, agora é de fora que eu vejo uma... não 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 também acho também acho ela é branca, ó ela é branca com o lixinho preto predominante é branca, né mas é um cavalo estrado mesmo, né? é essa é a panda vou mostrar essa aqui de baixo, ó olha é branca e se não pode imaginar a girafa assim de perto, né? essa aqui tá mais perto que a do Beto Carreiro, eu acho agora é isso é menor, eu acho não sei, né? tá bem gordinha essa aqui só que não tem nada não tem recheitinho, tem só uns panda ali os panda, vou até mostrar pra vocês acharem aqui pra não querer mostrar os panda aqueles ali, ó uma zebra falsa aí, ó aqui tem lhama que beleza aqui tem lhama só que estão lá dentro, ó porque não tá vendo? elas são lá dentro, ó ó não, tá ótimo é lhama vocês devem, eu acho, vindo logo que é mais aqui e daí, eu acho que a câmera aproxima uai, olha ali mãe, olha, mãe um fazendo ovo fazendo ovo que abaixadinha fazendo ovo o Arthur falou que é esse que tá fazendo ovo ó, vai sair a lhama lá que barulho que a lhama faz? a gente quer mais gosta, ela gosta a gente acabou de descobrir que dá pra entrar aqui o Arthur já tá lá eu tinha visto na verdade já eu tinha lido a entrada ali, ó mas eu achei que era a entrada pra quem trabalha, né? pra gente ó o do o que pode cagar? é verdade ninguém tinha percebido que tinha vamos ver ó, esse aqui tem lá em casa arancô caso eu nunca vi tão de pertinho assim olha aqui arancô olha que ele Cuidado que não encosta a mão nela, vamos bater uma foto, rápido que senão ela vai ir embora, é, do vídeo toca né, dá uma paradinha aqui ó 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 o que dessas é que andando a mão, ah gostei,ORA que eles vem na mão, ש mundiaule,是什麼 fourteen,�� óh que legal que tu consegue interagir com another Olha, 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 olha. Olha aqui. Olha aqui ali, olha. Aquele que tem alugado. Qual? Alventaria. Mãe, é aquele que tem lá na casa do mamãe, então. Olha, olha que bonitinha aqui. Tem um papagaio diferente, aquele amarelinho lá, que lá também tem no de Balneário Camboriú. Vamos lá procurar outra coisa? Mãe, mãe! Olha que bonitinho. Os primatas. A gente já vai chegar neles. Você quer o macaquinho primeiro. Macaco em seguida? Macaco pata. Macaco pata. Nunca nem ouvi falar. Também não. Da África, parece. Olha que bonitinho. Curioso os macacos, né? São, sempre tão curioso. Olha aí. Tá curioso, né cara? Quer saber o que tem aqui? Tá louco pra pegar, olha ali. Curioso com a câmera e o outro lá tá lá limpando os dedos, olha. Olha lá o outro, olha lá o outro. Bem concentrado. Concentrado no dedo, olha. Vamos ver se eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Não entendo a mão. Tirou. Tirou, né? Ah, esse aqui tá bem contra a luz, vai ser ruim de ver. O que é isso? Os macacinhos. Os macacinhos. Os macacinhos. Os macacinhos. A mão do ar. Esse aqui é o bugio. Bugio? 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 Bugio tem nascimento mesmo lá perto. Na cidade, né? Nascimento é perto, né? Tem uns casos de bugio que aparecem atrás de alguém. Ah, eles são brabos. Tem um bugio aquele preto lá em cima. São bem brabos. Mas é bem comum aqui na nossa região, né? Eu vou falar uma coisa. Eu vi... Olha, eu vi... Santa Catarina. Que tá aqui, ó. Um tamanduá. Um tamanduá gigante, né? A gente viu um tamanduá pequenininho, um mirim. E agora esse eu vi não. Esse aqui tá empolgado aqui, ó. Aí eu quero ver o imposto de ficção. Não sei isso aí. É bugio ou é fêmea? Olha aqui o tamanduá gigante. Acho que é a fêmea. Acho que o preto é o macho e a clarinha é a fêmea. Aham. Você viu, mãe? Olha o tamanduá. Olha o tamanduá que grande que é. Olha aqui o tamanduá, mãe. Aquele pequenininho é o mirim que a gente viu antes. Aquele quarentedinho. Grande, né? Esse é um tamanduá gigante. Ah, esse aqui é o prego. Esse aqui tem aí no videozinho do Parque de Maracajá. O sul. A gente dando comida pra eles. É. A gente até... A gente vai voltar lá de novo que fizeram algumas mudanças. Fizeram os mirantes. Aham. Acho que ficou legal. Olha ali a... Como é que é mesmo? Esqueci o nome agora. Gato do Mato? Acho que é o do Maracajá. Acabamos de falar no Maracajá. É. 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 Parece um gatinho. É. É. Tipo assim, ó. Não dá pra ter em casa que pode te machucar. Né? Mas não é grande se faz. É. 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 O nome dela. É. É. Eu acho que é o mesmo. Maracajá. Gato do Mato. Não. Hã? Não. Não. Não é o do Maracajá. 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 Eu acho que é. Eu posso estar enganado, tá? Tenho quase certeza. Tenho 98%. Aqueles 2% é porque tu tá falando. Vamos precisar. Deixar as informações. Se tu não falasse, eu ia deixar no vídeo gravado. Aqui, mãe. Eu acho que... Não pode tocar no vidro porque eu acho... Eu acho que ela... Tem que ser como... É porque... Esses são os pinguins. Refrigerando lá mesmo. Quem não tá onde fora. É. Ó que engraçado. Ó os ar-condicionado lá pros pinguins. Vamos falar. Tem ó... Tem ó... Tem ó... Tem ó... O ar-digado. Nem sei a temperatura que tá aí dentro. Mas deve tá... Mas ele tá lá bem deitadinho no ar. Deve tá geladá. Deixa eu botar a mão no vidro. O vidro tá geladinho. Bem do ar. Ai, mãe. Olha o que tá... Vai lá, papai. Vai lá, papai. Vai tá papai. Vai tá papai. Olha eu achei um bicho... Um bicho feio. Aham. Ele vai estar ali apesidado. Pau. Pau. Que paradinho. Que lindo. O Arthur fica louco com as bojinhas. Foi muito pregaste. Foi muito pregaste. Foi muito pregaste. Vamos mostrar pra vocês. Ah, foi muito pregaste. O ruim é que tu se perde. Tem que ir andando. Tem que passar mais uma vez no mesmo lugar. Pra ele voltar. Tem que tá voltando. Agora vamos dali depois a gente volta. Ah, os pigmentos apertou? Como é que era a pele deles? Tem pena, né? Tem pena, né? Olha, olha ali. Aquele... Olha. Tô deitado igual uma cataruga. Olha. Tem muito... Te queimou. Te queimou. Te queimou. Ele te queimou, não é? Que bicho estranho, né? Ó. Isso deu uma cagada aqui agora. Deu uma cagada. Até fechou o olhinho. Quase que acabou na cara toda. Olha lá, né? Não dá até. Até fechou o olhinho, né? É estranho que ele tem, cara. Aham. Olha aqui. Peixe de água. Tem peixe e não acho que lá é pra ter uma pitão, mãe. Não sei onde eu vou amar. Acho que... Ah, o peixe tá aqui, ó. Quem pitão? Podia dizer que a pitão comeu o peixe. Mãe, olha aí, mãe. É uma carpa, eu acho que é, né? Mãe? Duas carpas. Que peixe gigante! Mãe, olha, mãe. Olha o pitão todo. O pitão deve estar escondidinho aí, porque não dá pra ver. Aquele... Aquele... Acabou, né? Um... Um pinguim fez cocô. E aí, se querer ver peixe, vai no de Balneário Camburo, que... Ah, e no Oceane, que não tem igual. É. E vou deixar o vídeo também do card, pra quem ainda não se viu. É bem legal, ó. Dos últimos. Bodeste à parte, acho que foi um dos melhores vídeos que você fez. Ah... E eu não vou por aqui. Pô! Tem outra cobra aqui, que é... É uma outra pitão. Ui! 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 Uma cobra! Uma cobra! Uma cobra! Uma cobra! Tem duas cobras! Tem duas! Hum! Tem um gigante ali, não? Olha! Mas só ali, ó! Isso é um repirante! Nossa, um negócio! Mãe! Você quer... Mãe! Você quer... Você quer... Mãe! Você quer... Mãe! Eu acho que essa cobra... É uma cobra maior! É uma cobra maior! É uma raça de feridas, sabe? Ela tem uma raça de feridas. 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 Mas, ó... Mas... Mas... Isso é coisa aí? Não, mas ela é lenta. Só o pote dela que é rápido. Não tem! Vem de uma carinha. Isso é! Vai tirar as pelas! Vem de uma... Vai ser mais aqui. Vem de uma... Aquelas albinhas. Colocadas por aqui. Vem de uma gira. Vem! Vem... Vem! Vem, vem, vem! Vem... Vem, vem, vem! Vem, vem! Tem mais os peixinhos aqui. Vem, vem! Essa carpa também! Ai... Vem... E aí ele sobe por onde? Ele ficou ali sempre ali. Ah não, acho que ele sobe para o barco. Ah é, é verdade, ele sobe para o barco. Olha tudo! Foi? Olha, olha, olha. Aqui não foi porque lá não tinha esse barco aqui, olha. Não tinha o Tirete, mas tá. Esse daqui é o... É porque a gente estava lá para o outro lado, olha. É, filho. A gente veio lá para aquela pista lá. Aquele dali que tu não viu ainda, olha. Aquele dinossauro ali, olha. Eu sei qual que é o nome deles. Qual? O que? O que? O Dinosauros. O Dinosauros. O Dinosauros. Olha aqui o Dinosauros. Olha aqui o Dinosauros. Olha aqui o Dinosauros. Olha aqui o Dinosauros. Até esses que são animados são legais, né? Ele não ligou aqui, olha. Mas eles são animados. Acho que é porque é foco célula. Olha! Olha! Legal, a gente veio em shopping, mas é legal aqui, né? Porque... Tem outro aqui, grandão. São bolitos. Aqui é onde a gente entrou. Olha aqui. Estou vendo lindo. Arrumando as asas. Esse é maior do que aquele que a gente viu lá atrás. É. É um grandão. São bolitos também. Aham. São bolitos. São bolitos. São bolitos. Tem esse lado aqui, olha. Tem esses animais que a gente não sabe o que é, olha. São bolitos. São bolitos. Aham. Tem as cores do flamingo, né? vamos ver vamos ver se a gente consegue achar os hipopóteles não marque isso aí, tá, deve estar aqui, ali ó Guará Guará é o nome? Guará é diferente, né? é bonito, né? quando eu cheguei eu falei que era Flamingo pro Arthur, mas não é, podia ser filhote, sei lá, eu e o hipopótomo fica ali embaixo e eles estão esperando pra comer o hipopótomo tá nadando aqui embaixo aqui ó, eles vão comer agora, o que que dá bonito é lião, o hipopótomo agora é um show bom dia, pessoal bom dia vocês vão acompanhar agora a questão de condicionamento dos hipopótamos que é o treinamento que a gente faz aí que elas estão na água, porque os hipopótamos são animais semi-aquáticos então eles permanecem a maior parte do dia dentro da água e só saem da água nesses momentos, né, do treinamento e também de alimentação então eles, cada uma tem a posição correta pra ficar ali, né, com cada treinador e daí é pedido alguns comandos, que é abrir a boca, permanecer com a boca aberta e permitir o nosso top e tem a pena se esfregasse um dente com a mão pra nós simulando ali uma lixa ou uma serrinha porque vocês estão vendo esse dente coninho, aqui na lateral, esses dois dentes são dentes que crescem completamente, eles nunca param de crescer, estão sempre crescendo nós mostramos aqui agora pra vocês essa atividade de condicionamento dos hipopótamos e é legal que tem um horário pré-definido de manhã às 11 horas e à tarde às 3 tem essa atividade então, se querer vir pra acompanhar isso, pra ver aqui mais de pertinho, ver ele se alimentando é legal vir nesse intervalo de tempo agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês essa é a entrada, a gente chegou aqui, deixou o carro aqui no estacionamento e tem tipo uma pracinha aqui, tem algumas lojinhas e depois ali o acesso pro zoológico, que a gente já foi E aí E aí E aí